Gente, Lucy Ramos aqui, Sumaré, Arena 2019. Mulher, que poder! Eu amo suas novelas e você é maravilhosa. Oh, lindeza! Ela me recebeu com tanto carinho, minha gente. Ela é uma fofa! Muito fofa você, viu? Lucy, desde o começo de todo o repertório, toda a novela que você faz, sou fã e é de verdade. Ah, tá ali, é a atriz? Não. Talentosa, maravilhosa. O meu marido, amo você, porque ele fala assim, você tem que deixar seu cabelo que nem o dela. Linda. A TVA tá aqui. Lucy, maravilhosa. Curte, amanhã vai ter o quê aqui? Uma gravação, me conta. Obrigada pelo carinho, viu? Tô aqui curtindo o rodeio de Sumaré, porque amanhã a gente vai rodar um filme aqui. E o Anderson de Rizzi também vai estar por aqui. A gente vai rodar uma parte do filme aqui. Então a gente tá curtindo. E amanhã a gente vai estar aqui de novo, trabalhando e curtindo. Leila está incomodada com a aproximação entre Caio e Bibi e resolve acertar as contas com ela. Eu achei estranho ele aceitar o caso do seu marido. Eu pedi, Leila. Foi ele que se ofegueceu, não. Eu pedi. E pedi muito. Nós estamos às vésperas de casar. E tá me dando um pouco de receio. Receio de quê? E hoje, Simone Simária, Jerry Smith. Não vou trabalhar muito com você, que você tem que curtir também um pouquinho essa noite. Bom trabalho amanhã. Gente, essa mulher tá na TVA amanhã. Vai ser loucura. Obrigada, meu amor. Sou só fã mil vezes. Gente, eu não tenho nem o que falar, caraca. Gente, é loucura isso. A gente, o nosso canal, estamos começando. Mas eu vou ser aqui. E o carinho que eu tenho, você tem que ser no seu começo. Isso pra mim... Eu ganhei minha noite. Eu ganhei. Fora os cantores maravilhosos que eu tô aqui. Mas eu ganhei minha noite pra te ver. Ai, que maravilhoso. Porque teve gente assim, quem que é? Eu sei quem é. Sim, representatividade. A gente representa. Por isso que você sabe quem eu sou. E eu sei agora quem você é. E você, loira, tá poderosa. Não, já com aquele cabelo maravilhoso. Esse cabelo loiro. Gente, acho que eu vou pintar meu cabelo de loiro. Nega loira. Vamos. Mega loira. Nega loira. Nega loira. Nega loira. Vamos. Por que não? Você tá mais negona e loira. Por que não? Por que não? E eu me lembro de você quando eu pintar meu cabelo de loiro. Vou mandar você, ó. Me marca, me marca que eu quero ver. Marco. Não. Prazer. Lucy. Sucesso. Sucesso pra você. Pra gente. Ai, esse negócio de sucesso. Todo mundo fala assim. Por que quando você vai entrevistar o pessoal, você fala sucesso? Porque eu não vou falar assim. Ai, que show lindo. Não. É sucesso. Sucesso. É isso aí. E ó, manda um abraço pra galera da TVA que curte. Galerinha, um beijo no coração de vocês e sucesso. Ai, adoro. Beijo. É TVA com a Lucy. Beijos. Aqui, meu amor. Marca a porta, mas não breca. É nóis. É TVA. Uh.